Amigos, o negócio é o seguinte, ontem eu tava fazendo um draft, não soltei no canal ainda, ele vai sair hoje mais tarde. Eu enfrentei um adversário que tirou aquelas cartinhas futs, o Gomes96. Isso quer dizer o que então? Que Cristiano Ronaldo99 está sim entre nós no draft, o negócio é conseguir ele. Então, estamos hoje aqui, eu vou tentar montar uns dois ou três times atrás de pelo menos uma cartinha futs. É claro, Cristiano Ronaldo é o ideal, mas não sei se a gente vai conseguir. E olha só, Pogba 97 no ataque, cartinha doida, mas tem o Garrinche. Aí fica difícil Pogba, né? Poderia vir ele agora 99, manos? Poderia, mas veio aqui o Icardi, Gonzalo Ramos, aí me quebra, né? Queremos CR799 ou uma cartinha futs. Rapaziada, vocês estão ligados que o OneFootball é o melhor aplicativo de futebol? Olha, com o OneFootball você consegue ficar por dentro de todas as transferências que estão acontecendo. Vocês estão ligados que a janela de transferência tá fechando, tem mais alguns dias. Então, assim, deve rolar umas contratações da hora, tá? Os times aí estão tentando reforçar, então, pra você não perder nada baixo no futebol. Vou deixar o link na descrição e também tem no QR Code. Lembrando vocês que tá rolando Copa do Mundo Feminina e pra você acompanhar tudo o que acontece na Copa do Mundo, também com o ano futebol você fica 100% informado. E agora, o melhor de tudo é que você consegue acompanhar os melhores momentos do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, logo após que encerra a partida, beleza? Tudo isso no aplicativo, o melhor aplicativo de todos os tempos de futebol, OneFootball. Link na descrição e aqui também no QR Code. Rapaziada, deixa o like e não se esqueça que eu vou fazer um sorteio do EA Sports FC 24 no meu Instagram. Então, se você não me segue lá, Lucas10Cordeiro. Link na descrição. Douglas Luiz. É, a gente começou bem com 98, 96. Agora ficou tenso, né? Agora tá tenso. Mas vamos lá. Outra cartinha que eu quero muito, opa, esse Dembélé aqui é show, é o De Bruyne 99 Level Up. Também enfrentei um adversário que tinha ele, tá? Vamos ver se a gente tem mais sorte hoje. Mas, ó, por enquanto, nada perto aí de Futes e Level Up apelão. Aqui eu vou pegar o Otamendi. É que eu falei pra vocês, né? Que eu tenho que montar dois ou três times atrás de uma cartinha dessa, mano. E essa tática, se não aparecer um Futes, eu já não vou repetir ela, tá? Vamos ver se isso influencia alguma coisa. Davies, baita cartinha na esquerda. E na direita temos, temos, temos a Nete. E agora no gol, Donnie. Quem será que vai vir aqui? Ok, ninguém que presta. Então vamos de José Sá. Tipo de titular, ok, bom. Algumas cartinhas muito fortes, é verdade, mas assim, podia ser melhor, Donnie. Começamos aqui, ó. Precisamos de um zagueiro bom. Não veio ninguém aqui, então eu vou pegar o Dalô. Vamos pro goleiro já. Opa, aí sim. Terry Stegen, Ultimate. Deixa ele. Cartinhas Futes, Donnie. Cartinhas Futes. Não é difícil. Ó, precisava de um zagueiro. Novamente, quer dizer, veio um zagueiro aqui. Aspiliqueta, né? Nem é tão bom assim, vai. Dois volantes a gente tá precisando. Será que é o dia de tirar volante? Começamos com meio campo ofensivo. Volantes. Martial, brabo, 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 brabo. Não é volante, mas vai servir. A gente tá com umas cartinhas fortes, é verdade. Opa! Mas aí, filho, o Messi 98 aparece. Olha essa dupla de Messi 98 e Garrincha 98, mano. Cara, é tirar uma cartinha futs que eu não vou pedir mais nada pra você, Donnie. Mais nada. Nossa, nossos volantes estão terríveis, né? Cara, por que que é tão difícil assim? Eu sou zicado, gente. Quem acompanha o canal nesse FIFA, teve umas cartinhas que eu não consegui nem chegar perto. Nossa, outra cartinha braba aqui, mano. O Ginola Fantasia foi um e agora esses futs tá impossível pra mim, mano. E eu vi um inscrito, não sei se eu falei já, mas um inscrito falou que tirou o Cristiano Ronaldo. Futs. Eu só tô no cheiro mesmo. Timasso. Tá, se a gente fizesse isso aqui, ficaria legal até, ó. Daria vontade até de jogar com esse time. Mas quero conseguir um futs pelo menos. Vamos lá, peguei outra tática pra ver se a gente consegue alguma coisa. E ela veio nervosa. Veio até o homem aqui, mas não é essa que a gente quer. Traz o Ronaldinho pra cá, então. Vai, Donnie. Cristiano 99. Olha o atacante, o Pogba. Ok, ok. Continuamos. Aqui já foi um pouco mais baixo. Vou pegar até o ADM, porque é mais rápido. Cara, Pogba no ataque, essa cartinha é muito doida. Aqui foi o Drius. Tinha até o Ney, mas o Ney tem cartas melhores. E por enquanto, nada de futs no segundo time. Primeiro já não veio. Debruninho 99. Meu Deus do céu. Eu quero essa carta. Calma, agora eu já começo a olhar com olhos melhor esse time. Dedicação alta no ataque na defesa. 5 de finta, 5 de perna ruim. Olha esse Debruninho, gente. Cara, ele é tudo acima de 90 tirando o ritmo. Olha as características do homem, velho. Não, deixa ele aqui. Calma que dê uma animada, gente. Dê uma animada aqui. Vamos lá. Se aparecer um futs também... Nossa, vi errar. Temos dois meio-campos aqui lindos, maravilhosos. Vamos para o meio-campo direito. Lorente. Cara, a linha de meio-campo, tirando esse argentino aqui, está maravilhosa. Maravilhosa. Vamos lá para os zagueiros. Hum, Marquinhos. Ok. Cartinha normal dele. Vamos lá, Doni. Não deixe esse draft cair. Não deixe esse draft cair. Alabar ou Gavardiol. Vamos de Alabar. Mais um zagueiro. Mais um zagueiro. Boa. Rubem Dias é brabo. Tá. Goleiro. Estou respirando fundo. Estou nervoso. Estou nervoso. Quero um time bom, mano. Chersney. Tem o Lafonte. Tem o Diego. É, vou pegar o Chersney. Não, o Chersney sempre aparece tosse. Não deixe o Lafonte. O negócio é o seguinte. Isso aqui. 94 de classificação em time. Isso aqui, ó. Me animou muito. A gente tem algumas peças muito interessantes também. Como Pogba, Vieja, Ronaldinho. Se a gente conseguir um zagueiro top. Um zagueiro top. Para botar no lugar do Marquinhos. A gente está feito. E é claro. Goleiros também contam como Walker. Deixa ele aí. Zagueiro top, Doni. Não é isso que a gente quer. Precisamos de um zagueirinho top. Calma. Não é de todo mal isso aqui não, tá? O Zanetti joga na zaga? Que não, né, cara? Mas numa dessa eu boto ele na zaga. Na moral mesmo. É, cara. Vou pegar o Zanetti aqui. Deixa ele aqui com a gente. E vamos ver o que a gente consegue mais. Se aparecer um foot. Vai ser lindo. Mas lindo demais, mano. Vou falar a real para vocês. Opa. Mais um meio campo central nervoso. Um meio campo ofensivo e um atacante bom aqui. Também já vai me fazer feliz. Mas é um atacante bom. Não igual o Donovan. Deixa eu lá no final. Vamos e aí. Capricha. Bearcamp. Tá. Não gosto muito dessa cartinha do Bearcamp. Bora, Doni. Não deixa cair o draft, mano. A gente tá com o De Bruyne 99, mano. Oxe. Ela mandou. Meu Deus do céu. Ela mandou. Ela mandou um foot pra gente. Que isso, mano. Ele joga de atacante. Ele vai ser nosso atacante, tá? Ele joga meio campo ofensivo também. Caramba. Ele é dedicação alta no ataque. 5 de finta. 5 de perna ruim. Ele tem tudo acima de 90. Tirando defesa e físico. Chute colocado. Filula. Chute de longe. Passa com efeito. Mano. Doni. Ei do céu. O que você fez? Eu não sei se ele vai ser nosso atacante ou nosso meio campo ofensivo. Vou pensar nisso. Eu vou pensar nisso. Que ele joga nessas posições também. Nossa senhora. Doni. Caprichou demais. Ele caprichou muito agora nessa reta final. Veio o Thiago Silva. Tá. Não sei se eu prefiro ler o Marquinhos. Pelo menos ele ganha um trozamento. Última carta. Foi mais ou menos. Mano. A gente tem algumas coisas aqui preciosas demais. Essa é a verdade. 94. E olha o Di Maria aqui, mano. O que eu vou fazer? Iniciou a partida. Di Maria vai entrar aqui. E o Benzema aqui. Vamos fazer um teste aí pra ver qual que vai ser. Conseguimos um Futsis. Não foi o Cristiano Ronaldo, mas tá ótimo. E conseguimos o De Bruyne 99, cara. Tipo assim, foi perfeito, tá? E tem o Ronaldinho Gaúcho ali também. É verdade, ó. Pegar esse treinador que deu mais o entrosamento. E bora pro jogo testar isso aqui, mano. De Bruyne, Di Maria, Pogba. Que coisa maluca. Ok, o time dele também tá legal. E tem o Martinelli ali interessante. Vamos ver qual é o jogo. Qual é a proposta das duas igrejas. Ó o DM. Ainda não saiu, né, gente? Já vai entrar a galera toda que tem ali. Rubem Dias. O time já vem bem. O Ibai já ia tentar. Entrar ali não deu. Que drible do Martinelli, mano. Ah, não. Vamos tomar um gol assim já de cara. Vai, Walker. Pega aí pra gente. Boa jogada. Ronaldinho. Quase. Ó o De Bruyne aqui, mano. Ai, Pogba perdeu a bola. Errou. O Alaba salvou. Ó o Di Maria. Jogadaça no Di Maria. De Bruyne dominou mal. Ela tá com a zaga boa, velho. Nossa, essa defesa tá um buraco só. Nossa, quase tomou um gol ridículo. A defesa tá um buraco só. Entre Alaba e Rubem Dias e o Thiago Silva passa tudo. De novo, Di Maria armando bem. Lorente. Lorente fez. Vamos. Di Maria entrou de armão duas vezes aqui, cara. Agora saiu o gol. Di Maria de novo. Ó que bolão. Quase que deu pra benzemar. O problema é a zaga mesmo. Ó o buraco de novo no meio dos dois, ó. Bendias triblado pra caramba ali agora. Procura um espaço ainda pra jogar. Fecha. Boa. Altaro. Boa. Cara, nossa zaga não existe. Simplesmente isso. Pogba, que isso, Pogba. Di Maria, que isso. Nossa senhora. 2 a 0. Ó o Zidane. Bateu. Eita, Zidane. Aí não. Quer dizer, aí sim. Caraca, eu saí de errada, mano. Aí tem que tomar, né? Mano, como eu dou esses presentes, velho? Como eu dou esses presentes? Aí é mole, né? Dei um presentaço pra ele, mano. A gente tem que ficar vendo essa comemoração aí. Pogadaça do Ronaldinho. Di Maria. Travado na hora do chute. Di Maria. Catou o goleiro. Increditável. Vai, Benzema. Benzema. Nossa. Vai, Benzema. Agora. Não, tem que fazer, velho. Boa bola. Tiago Silva tá fazendo aqui tudo errado. Vai, Benzema. Boa. Também que a gente tem atacante decisivo. Tiago Silva apareceu ali só atrapalhando. Di Maria. Ah, merecia, mano. Merecia. Benzema. Quatro. Quatro a um. O time deslanchou. Ó o Benzema mais uma vez. Sim. Ele vai correr, mano. Nosso adversário vai meter o pé. Meteu. Meteu o pé. Teve outro. Cara, De Bruyne muito brabo, gente. E o Di Maria nem se fala, tá? O problema é que essa tática aqui, ela deixa a zaga uma zona. Ela fica muito aberta. A gente conseguiu aqui uma vitória incrível. E testamos essas duas cartinhas que eu tava com muita vontade de testar. E agora eu quero Cristiano Ronaldo 99. Vamos ficar caçando o homem, tá? Di Maria e De Bruyne. Pode botar um X aí em cima, tá? Brabos. Tamo junto. Ah, não esquece de seguir o Instagram por causa do sorteio que vai rolar do EA Sports FC 2024. Tamo junto e até mais.